Oba, oba! Aí sim, galera! Eu sou o Pedro Júnior, proprietário do canil Bronx Bullcane, beleza? Bora lá! Galera, eu vim aqui para o seguinte, vim aqui para colocar uma ideia, dar um alô e vim aqui fazer o que eu acho aí desse fafafara, esse corrodunço aí que está rolando aí no YouTube Bellini, Vitor, esse fanfarrão aí do Gordinho Marilda, aproveitadorzinho seguinte, cara, a gente aqui que está no meio dos cachorros aí, porra, eu, cara, estou num monte de grupo, um monte de grupo, uns 20 grupos de cachorros aí, cara, e aí você vê, cara, a gente, porra, tem muitas pessoas com opiniões diferentes, formadas, exatamente, né, cara, é isso que funciona, mas o pessoal, cara, são muito irrespeitosos, certo? Porque as pessoas confundem muita coisa, ó, nos grupos, cara, tem família, tem família, tem criança, tem mulheres, nego xinga, nego faz o que é, nego perde a noção, e aí depois nego quer cobrar respeito, quer cobrar moral do Bellini, quer cobrar do outro, cara, eu entendo o seguinte, cara, uma grande coisa, porra, o Bellini, porra, sou parceiro do Bellini, pode ser que sou amigo dele ainda, porque conheci pouco tempo, convido com o cara dele de vez em quando lá, e curto trabalho do cara, curto trabalho do cara, já me ajudou aí várias vezes, como me ajudou, já ajudou várias pessoas aí, cara, o cara tem pouco tempo que ele tem de criação aí, mas até uma história na sinofilia, e respeitada, certo? Esse negócio que ele fez com o Vito, aí, é, no meu ver, no meu ver, foi o seguinte, cara, foi um acordo entre os dois homens, que não deu certo, certo? E tinha que resolver entre eles dois, certo? Eu como parceiro, esse amigo, meu amigo, que tô com o Bellini mais próximo, não com o Vito, mas também convido o Vito lá, acho que ele é um cara trabalhador, o cara que corre atrás lá, tem o, né, tem os trampos dele lá e tá, foi um mau negócio os dois, mas isso cabe os dois antes de ir lá, cara, certo? É como o Alex falou aí, cara, dos pártaros, porra, ninguém tem que ir nada a ver não, cara, quem é que nunca errou, velho? Eu erro, todo mundo é falho de erros, velho, erro e acerto, isso é vida, velho, ninguém é perfeito, cara, e o que o pessoal tá julgando aqui é errado o Bellini, ou errado o Vito, o que o Vito fez lá, o que o Vito fez, ninguém apaga a história pra trás dos caras, velho, certo? Pô, aí, nego, tem um monte de idiota, idiota, velho, certo? Eu sou um cara, tô, entrei agora na sinofilia, tô aprendendo todo dia com um, com outro, porra, com o Alex, que é um grande parceiro, Carlinhos aí do Guardia Norã, que é um cara, até um cara que não chegou agora, me ensina, todo mundo me ensina, bobeira do cara, achar orgulho que achar que não aprende nada com ninguém, velho, pura bobeira, irmão, pura egoísmo, puro ego, irmão, certo? O Bellini é um cara mais esquentado, mas, porra, o cara é assim, velho, isso é dele, velho, quer dizer que eu sou amigo dele lá, se o parceiro, vou virar as costas pro cara, então, nada a ver, velho. Porra, esse Olimpo aí, cara, esse Eduardo Olimpo é um fanfarrão, velho, o cara tá um tempão de canal, velho, conseguiu nada, agora tá querendo se crescer por cima dos outros, velho. Se aproveitar de uma situação, excitando a massa, e muita gente vai atrás, velho. Você vê nos grupos aí, velho, nego que nem sabe da história, velho, tá te criticando um cara, um outro sem saber de nada, comprando briga de ninguém, sem saber de nada, velho. Manda de nego bobalhão, velho, certo? Olha, meu grupo aqui, cara, eu prego a paz, velho, o cara tá lá xingando, o cara fala assim, rapaz, fala com isso, gente, vamos, porra, eu venho aqui no meu grupo aqui, me chamar no privado, fala bobeira, faz mesmo um obrigado aí, valeu aí, pela força, tamo junto, vou responder ninguém mal, velho. Pura bobeira, achar que você é melhor que o outro, que o outro é melhor que você, que o seu cão é melhor. Porra, esse é o caixão, eu tô que vai se divertir, velho. Gosto de... Aí nego tá me criticando que eu paguei 8 mil na filha do Liu Kobe. Cara, e aí? O problema é meu, velho. Eu achei que eu tinha disponibilidade pra comprar, e comprei, e aí, cara? Tá nego falando que você é... Porra, que você é perna? Por que eu posso me sentir ofendido com isso, cara? O cachorro lá, o Liu Kobe é um puta de um cachorro, velho. Acho o cachorro lindo, velho. E aí, pô, o Vitor vai ser agora muito feliz com o cachorro. Olha lá, o Vitor, lá dos Estados Unidos, o cara é parceiro, cara. O cara é um amigo. Pô, aqui também, que tá com o cachorro dentro, o cara que vê o cara também é parceiro, o cara que vem atrás, tá no espaço dele, pô. Certo? O cara não tem o seu espaço, cara. Tem espaço pra todo mundo, rapaz. O sol nasceu pra todo mundo, velho. Não adianta nego ficar ali picuinha. Porra, velho. Cara, eu não entendo. A cabeça é ser humano, cara. Tanta coisa que eu me preocupar, velho. Porra, o país não é merda. Briga do caralho, nego passando fome, nego tá de bobeira, pelo mal do outro. Rapaz, nego tem que pregar a paz, nego tem que vir com o coração aberto, velho. Rapaz, eu tô na sinofolia, entrei com o coração puro, puro. E muitas coisas erradas aí, velho. Mas nem por isso eu vou desistir, velho. Se você acreditar que não tem político honesto, você não vai viver. Se você acreditar que tem polícia na rua que é honesto, você não vai viver, velho. É assim, velho. Todo dia, acontece coisas boas e ruins de todo mundo, velho. Tendo coisa que acontece aí que você não acredita, ah, porra, fulano morreu, fulano era tão bom, mas por que Deus deixou crescer? É desse jeito, velho. Tem que parar de bobeira, de ficar jogando pedra nos outros, porque tem trado de vidro, velho. Todo mundo é falho de erro, velho. Valeu? Isso é a minha opinião, pô. Certo? Aí nego vai assim, ah, por que você tem que largar o cara? Não tem que largar ninguém, não, velho. Parceiro, amigo, não abandona os caras, vira as costas pra um cara aguentar mais precisão, não, velho. Não vira as costas, não, velho. Isso nem parceiro. Não sou inimigo, mas, porra, vou na casa do cara, ver se estou com o meu cachorrinho do cara, não me senti enganado, nenhum momento. Muito bacana, velho. Porra. Agora o cara teve uma falha, não sei se, na minha visão, não sei se foi falha, certo? Um negócio dos relais, eles resolvam. Certo, amigo, tá como gerou pedra. Fácil falar. Fácil. Certo, rapaziada? Rapaziada, é o seguinte, deixa isso pra lá, certo? É só que nos abafam, o nego que tá me perturbando aqui, me perguntando aqui, o que eu acho, o que eu não acho. Então é isso. Outra coisa é o seguinte, eu vim aqui, deixa esse cara pra lá, vamos falar de outra coisa. Eu tô aqui de cartilho no meu quarto, pô, sabe que eu tô com problema, tô passando um probleminha aí, mas já já vai passar. Eu quero fazer um aí, o pessoal aí, cara, o pessoal pedindo mandar um alô, um abraço aí pro pessoal. Eu tô aqui, querendo mandar um abraço aí pro pessoal aí. Pô, o Fábio, o Fábio Matos, me deixou o nome dele aqui, mandou um alô pra ele aí, mas não deixou de onde que ele é, certo? E o canal do amigo aí, Dogs Brasil também, que botou o canal dele aqui, mas não deixou também o nome dele, certo? Valeu, irmão? Curte lá o canal do amigo lá, canal Dogs Brasil, vai lá, o cara tá começando também, igual a mim, ó, todo mundo tá começando, que é o seu espaço, namora pro amigo lá. Outro amigo aqui, ó, é... lá de Barbalha, no Ceará, o Luiz Paulo, também que é criador, cria diversas arrasadas pro BT, cria Pit Monster, o cara gosta de cachorro, igual a todo mundo. Dá uma olá pro cara também lá, valeu, gente? Show de bola. O outro que pediu um salve aqui foi o amigo Eronildo, é, é, Eronildo Silva, Recife. Corre aqui do Da Jaqueira, valeu? Então é isso, rapaziada. Gente, isso tem que se unir, todo mundo tem que se unir, a prauda raça, certo? E... ajudar um ao outro, dar a mão ao outro, e vamos tudo pra minha representação, gente, para que essa bobeira aí, certo? Isso tem que pregar, gente. Agora que é o seguinte, quem tá junto, tá junto, irmão. Não pode vir às costas, e nem em nada, e ninguém vai pagar o que o Belino já fez aí, não, velho. Já ajudou muita gente aí, velho. A mim mesmo já ajudou aqui, umas duas, três vezes. O que eu tô começando agora, não tenho orgulho de nos falar, velho. Começando agora, sem nada, tô só engatinhando. E aí tem que se pegar com quem sabe mais um pouquinho que você. Então tem um monte aí no meio que sabe mais que eu, certo? Então agradeço, rapaziada. Abração pros meus amigos aí, tamo junto. Rapaziada, mas não se esquecendo, o canal tá crescendo, por quem gosta desse trabalho aí. A gente aqui tá com um monte de projetos bacana. Toma aqui com a esteira canina. Toma aqui também, em breve, tá saindo também o... Tá saindo o trenó de tração, que é bacana. Tô aqui fazendo um berçário também, pros doi, que é bacana, tem projetos que eu faziai também aí. Tô com mais o quê? Trenó, esteiro, o prato do Monster. O que é isso, galera? E vamos acompanhar o canal aí, pra não tá crescendo bacana, valeu? Aquele abraço a gente já, acompanha o canal, se inscreve, deixa o like, vamos curtir, voadora de like. E rapaziada, até vocês, desculpa, eu não tô saindo muito, vou ter que colocar artigo aí um tempo aí, não sei pra quando, pra semana que vem eu tenho um lugar do médico, mas aí, valeu? Descreve abraço, agradecimento aí, tamo junto.